Alô, pessoal! Nosso tema de hoje é a propriocepção. Sabe o que é isso? Não? Então vamos estudar! As funções básicas do sistema nervoso são a motricidade e a sensibilidade, que associadas vão determinar a missão essencial do sistema nervoso, que é adaptar o serviço ao meio ambiente. Todo sistema nervoso é um mecanismo sensório-motor, a sensibilidade é a função pelo qual o organismo recebe informações indispensáveis à conservação do indivíduo e da espécie. O músculo é o órgão motor responsável para que seja realizado qualquer tipo de movimento, formando assim uma íntima relação entre o sistema muscular e as suas funções motoras. O sistema nervoso será o responsável pelo controle das atividades, como a contração muscular e os fenômenos viscerais, como, por exemplo, o peristaltismo do estômago. Ele vai receber milhares de informações de diferentes órgãos sensoriais, integrando-se para determinar uma resposta a ser executada pelo nosso organismo. Conforme a evolução da nossa espécie e o aumento das exigências funcionais, o sistema nervoso também se torna mais eficiente com respostas mais complexas e perfeitas. A reeducação pela propriocepção está baseada nas reações musculares dos estímulos de origem periférica e não nas reações de origem motora de origem do córtex. Como utilizar a estimulação pela propriocepção? É como deixar-se guiar pelo fato de que o estímulo dá percepção e dá ação. A reeducação se propõe a reeducar o homem como uma forma única, inteira, para que ocorra a redescoberta dos movimentos que serão utilizados antes da patologia. Esses estímulos proprioceptivos deverão ser dirigidos para a região onde a inervação está ligada com os músculos que você desejará estimular. Existem diferentes formas de estímulos pelos segmentos corporais. A recuperação sensório-motora é parte primordial na recuperação funcional do paciente. A reabilitação sensorial deve ser iniciada logo após a contusão ter acontecido, sem interferir no processo cicatricial. Quando se quer a recuperação da amplitude e nós controlamos os movimentos, o tratamento visará estimular os músculos e as articulações. Inicialmente na amplitude articular, permitindo para isso um ganho do arco de movimento, onde o movimento será integrado a um sistema sensório-motor. A etapa inicial do tratamento consiste na reeducação através de posturas estáticas e dinâmicas, planos fixos e planos instáveis. Planos estáticos, ficar parado por um tempo, estáveis, como balanças, barras, no qual você consegue não ter um equilíbrio estável. Isso também deve ser desenvolvido um programa de manutenção, de prevenção ao retorno dos problemas. O que é sensibilidade proprioceptiva? Nós podemos definir isso como um sentido de movimento e de posição dos diferentes segmentos corporais. Isso estará integrado pelos diferentes meios pelos quais os indivíduos conhecem a posição de seus segmentos corporais e as suas relações com a gravidade. O que são métodos proprioceptivos? Então nós podemos falar sobre o método Kabat, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, no qual estímulos dados nas extremidades farão com que você tenha melhoria dos amplitudes de movimento, considerados como arco de movimento. Esse método irá trabalhar com cadeias e não com músculo isolado, e usa o fenômeno de irradiação, ou seja, trabalha-se os músculos mais fracos, utilizando-se o potencial dos músculos mais fortes. Os movimentos das cadeias musculares, ou movimentos em massa, ou seja, em grandes grupos, são de características espirais e diagonais, então trabalham em forma diagonal e em forma espiral. Bastante similar aos movimentos e atividades da vida diária, no trabalho, e até mesmo nas atividades esportivas. Essas características estão em harmonia com as características espirais e rotatórias do sistema esquelético, atuando como alavancas com os músculos, nas articulações também junto aos ligamentos. E cada cadeia muscular tem um alinhamento topográfico próprio. Então, pessoal, o trabalho próprio-septivo deve ser realizado logo após a lesão acontecida, porque isso vai fazer com que as respostas neuronais sejam diretas e rápidas, não prejudicando o processo de recuperação do indivíduo. É importante também, porque ele vai prevenir futuras lesões. Faça suas perguntas, se assim desejarem, que eu logo, logo responderei. Me ajude a divulgar esse canal, gente, porque tudo que eu arrecado desse canal, eu reverto para a compra de alimentos de pessoas carentes. No mais, deixe seu like se gostou do vídeo. Até breve. Um abraço, galera! Um abraço, galera! Um abraço, galera! Legenda Adriana Zanotto